Hey Chip Dogs, pista quente, sempre quente né galera, é isso daí, hoje mais quente que nunca, trouxe um material muito bacana aqui pra mostrar pra vocês, vocês já viram esses gadgets? Já viram galera, isso daqui é muito legal, eu tava pesquisando ali, mexendo nas minhas tralhas ali, coisas que eu tenho guardadas e de repente eu encontrei esses equipamentos aqui, já estavam há bastante tempo guardados, mais de 5 anos que eu tinha, isso aqui eu nem lembrava, quando eu olhei eu falei, caramba, que parada maneira, vou mostrar pra galera. É, como quem mostra um brinquedo novo, que na verdade era antigo, beleza galera, mas vamos lá, antes de mais nada eu vou pedir pra vocês darem aquela moral, compartilha esse vídeo, se inscreve quem não foi inscrito ainda e dá aquele like bacana, compartilha no grupo da galera aí, os amigos que gostam de aventura, de sobrevivência, de caça, pesca, culinária, o que for, dá aquela fortalecida pra que eu possa trazer pra vocês cada vez mais conteúdo bacana, beleza galera? Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo eu posso trazer pra vocês, beleza? Então, vamos lá, tamo junto e bora pro vídeo. É isso aí galera, esse equipamento aqui, olha só quanta coisa maneira, isso daqui eu achei guardado num baúzinho que eu tenho, cheio de tralhas, né, cheio de coisas antigas, né, vários equipamentos, a gente vem acumulando equipamentos ao longo dos anos e eu achei esse aqui que eu nunca usei, confesso pra vocês que nunca usei, tive vários planos pra isso, mas vamos lá, vamos falar de cada um deles individualmente. Bom, vamos começar por esse daqui, olha esse aqui que bacana, esse daqui é um equipamento, vende isso aqui nos sites da China, inclusive, ele vende também o disparador dele, que é nada mais é do que uma flecha, né, é uma ponta de seta, tipo uma lança, ele é lançado por impulso elástico, através de um elástico, né, preso por aqui, e você utiliza para pesca, né, pra pesca, pra caça, o que você preferir, mas é muito mais utilizado no caso pra pesca, ele vem com essas duas pontas aqui que permitem que quando atravessarem não saia com facilidade, você não perca o seu peixe, né, aqui atrás tem esse espaço onde você pode colocar um fiel, né, uma guia, uma corda guia, né, um fio de nylon, se for o caso, pra que você possa resgatar a sua flecha depois, ele é rosqueável, ele é todo trabalhado em metal, isso aqui parece ser alumínio, já essa parte aqui parece ser algum tipo de ferro, aço, acredito que seja aço, pelo peso, né, e é muito bacana. Tá, mas você não tem o disparador, não, eu não tenho, entretanto, não é difícil de imaginar uma maneira de utilizar esse equipamento com um garrote, né, você pega aquela, ou tripa de mico, como chamam em alguns estados, você pega aquilo dali e dá um jeito de fazer algum tipo de equipamento, seja o estilingue, quem sabe o estilingue funciona, vou experimentar até com o meu estilingue, é, acho que vai ficar legal, de repente é uma opção. Beleza? Esse é um dos equipamentos. O outro equipamento é esse daqui, olha só isso aqui, galera, ele vem com essa proteção, uma cobertura em borracha, bem resistente até, e olha só, é uma ponta de uma lança, para ser mais preciso, aquela lança havaiana. É, sabe aquela lança havaiana onde você, na ponta traseira dela, ela tem um elástico bem forte, através do seu polegar você estica ela ao máximo, segura a lança, e quando você estiver pescando, você simplesmente solta a lança e o elástico vai fazer o restante. Então, essa aqui é uma ponta, é, inclusive, rosqueável. Então, o que que eu pensei para esse daqui? Um tubo, vou ter que ver qual o material que eu vou utilizar, alumínio, é, algum tipo de aço mesmo, mas eu vou ter que fazer um trabalho de torno aqui, para poder fazer o encaixe, né, para rosquear. Eu achei isso aqui fantástico, eu nunca utilizei, estou doido para utilizar, mas para utilizar esse tipo de equipamento, eu tenho que antes, é, ter o restante do equipamento, né, e a gente não tem tempo, muitas vezes e tudo mais. Eu gosto de pesca, é, caça submarina no caso, né, pesca não, é pesca com, com molinete e tudo mais, que eu amo também. Nesse caso é caça, você vai atrás do peixe, você não espera de ser fisgado, você é um caçador, ali você está buscando, a sua caça é, pum, dispara, beleza? Ela tem cinco pontas, essas pontas, elas também têm aquela, aquela, aquele, aquele, aquela pontinha, né, é, de ancoragem, para que ela não se desprenda com facilidade, é, quando você fisgar o seu, o seu peixe, né, então ela vai ficar presa ali. Cara, é um equipamento que para mim é fantástico, eu achei, achei fantástico, fantástico, realmente, essa é a palavra. Muito maneiro, ela é em aço, tá, bem pesadinha, por sinal, cara, tá guardada há um tempão, não tem nenhuma marca de ferrugem, pô, muito maneiro, muito maneiro, aço, isso aqui é aço. Vamos lá, galera, e, por último e não menos importante, isso aqui é até uma, ó, bem forte até, né, é que é uma boa pressão aqui para eu poder guardar o equipamento novamente no tubinho aqui de, é, o safe. Safe alguma coisa, capinha protetora, esse é o nome. Esse daqui, esse daqui eu achei mal barato, eu lembro que quando eu comprei esse daqui, eu fiquei na maior dúvida se eu pegava, ó, a capinha em um tipo de polímero ou plástico, muito bacana, e olha só, olha só isso aqui, olha que fantástico isso daqui. Eu lembro que na época eu fiquei na maior dúvida se eu pegava o serrilhado ou liso, né, e aí acabei pegando, optando pelo serrilhado porque é uma ferramenta a mais, né, quando você tem duas ferramentas e um único equipamento, ele se torna um pouco mais útil. Aqui no corpo dele, né, faz como se fosse uma espiga, até lembro uma espiga de uma faca onde você poderia enrolar um fiel, fazer uma guarda que se preferisse, é, uma empunhadura melhor, né, não, guarda já tem aqui, esse encaixe aqui do dedo, olha só que barato, descobri agora, olha que barato. Ó, que legal isso aqui. Então vou te falar que ele serviria até para uma defesa pessoal. Mas eu vejo isso aqui como uma lança, né, uma lança para algum tipo de caça, enfim. Mas você vai caçar com uma lança? Não, mas eu gostei, eu queria ter o equipamento. Quem compra uma besta não necessariamente vai para o meio do mato, ou quem compra um arco e flecha vai caçar com arco e flecha, a menos não tem uma galera que eu conheço que faz isso. Só que não é o caso, você compra porque você gosta, então isso é que é a mesma coisa, eu gostei e comprei. Eu achei fantástico esse equipamento. Então, olha só, galera, esses equipamentos todos aqui, sabe onde eu achei? Antigamente, não sei se existe ainda, um aplicativo que se chamava Geek, Geek. Geek. Então, eu peguei por esse aplicativo. Geek é Golf, Eco, Eco, Aquilo. Então não tem como errar, né? E tem um outro chamado Wish também, Wish, que acho que são o mesmo, deve ser a mesma empresa, né? Mas enfim. Então, eu comprei por lá, baratinho na época. Veio na época, não tinha taxa, então, cara, veio o preço de banana. Eu achei fantástico esses equipamentos. Eu quis, quando eu encontrei, compartilhar com a rapaziada. Então, galera, porra, esses são os equipamentos fantásticos. Se você procurar, você vai encontrar. Só você colocar lá a ponta para a lança baiana. Enfim, nem sei como descrever esses outros aqui. Mas vai pesquisando que a gente é bom nisso, né? A gente encontra. Então, beleza, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu pedi aquela moral para vocês se inscreverem no canal. Quem não for inscrito ainda, compartilhar aí no grupo da galera. Dá aquele like bacana para fortalecer o amigo. Deixa aí nos comentários se você gostou, se não gostou. Alguma dúvida ou alguma experiência que você tenha. Você tenha adquirido algum desses equipamentos. Deixa aí nos comentários. Vamos trocar ideia. Conversa comigo. Estou carente. Quero falar com você. Então, deixa aí nos comentários para a gente ir trocando ideia. E beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Faço com uma carinha isso daqui. E quanto mais esse canal crescer, mais material eu tenho para trazer para vocês. Beleza, tropa? Então, é isso aí. Pista quente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É isso aí.